Ele já foi um dos maiores fenômenos de bilheteria do cinema. Chega aos 60 anos tendo superado a depressão, escrito um livro e se dedicado à pintura como terapia. Aclamado pelos papéis humorísticos, mas também reconhecido por papéis dramáticos. Jim Carrey está na coluna do Nelson Mota. No início, apesar de seu sucesso estrondoso, Jim Carrey era criticado como um comediante careteiro e que abusava do humor físico. Aos 60 anos, com sua incrível versatilidade, além de um monstro da comédia, é um dos grandes atores do seu tempo. Filho de um músico de jazz, com 10 anos, Jim Carrey já fazia stand-up para os colegas depois das aulas e até os professores gostavam. Depois, quando a família passou por uns apertos, ajudou com a sua capacidade de fazer rir. Depois de se tornar conhecido com a série In Living Color, Jim estourou o mesmo com três comédias que arrebentaram nas bilheterias. Começando com o ex-ventura. Violência não faz parte de minha natureza, mas se é o que você quer, é o que vai ter. Você é de mortelo. Depois, em dupla com Jeff Gennels, em Debbie e Lloyd, dois idiotas em apuros. Pode te mexer. Eu te amo, David. E o sensacional, o Máscara. Que demais. Com tanto sucesso, Jim se tornou o comediante mais bem pago de Hollywood. E também o vilão, quando interpretou o charada, enfrentando o Batman. Mas ele queria mais. E foi além da comédia, no dramático e patético, o show de Truman. A vida como um reality show. Em seguida, viveu o comediante maldito Andy Kaufman em Man on the Moon. E que interpretava também o personagem Tony Clifton. O comediante mais grosso, violento e mal-humorado da história. Que Jim encarnou 24 horas por dia, tocando o terror na filmagem. E partiu pra um outro público, as crianças, com The Grinch. Maior bilheteria do ano. Se eu não achar nada decente pra vestir, ai, eu não vou. Mas ele queria um papel dramático. E brilhou em o brilho eterno de uma mente sem lembranças. Provocou polêmicas, como o famoso golpista e fugitivo de prisões. Que se apaixona por seu companheiro de sela em I Love You, Philip Morris. Eu não posso falar mais alto sobre o Stephen Russell. Apesar dos seus mega sucessos de público. E alguns também de crítica por suas grandes atuações. Jim Carrey jamais ganhou um Oscar ou qualquer outro prêmio importante. Como se ele precisasse, né? Obrigada. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal hoje. Bom fim de semana. Até segunda. O Jornal da Globo fica por aqui.